E aí, pessoal, beleza? A gente está aqui agora na pré-Tempolaba para a gente poder fazer os desafios aqui. Muita gente fica comparando o boleiro comigo, eu com o boleiro. O Ronaldo, o fenômeno, com o Zidane. Então, tipo, é incomparável. A diferença entre nós é, sei lá, 60 quilos. Então é incomparável. Certo, boleiro? Eu estou até um pouco suado aqui, porque eu estava dando show no futebol e ali, né, com o Duda, está aprendendo. E eu estava ensinando aquela manha, né? Para cima, pai. Para cima. Mas o negócio é o seguinte, a gente vai pegar alguns desafios agora e o Laba vai ser o nosso juiz. E aí a gente vai ver quem é o melhor, o do Lagarby ou o boleiro. Preparado? Dá se preparado, graças a Deus, pô. Você é bom, moleque. 1 a 0, boleiro já. 1 a 0, boleiro. Ó, o desafio é o seguinte, são três bolas, cada um vai ter três tentativas de derrubar os cones que estão nas goleiras, tá? E aí, se der empate, alternada. O Labarte é o juiz, ele que vai avaliar. Bora, três ângulos diferentes, objetivo, acertar o cone. É o primeiro, quem começa, parou, ímpar. Pode ir, pode ir. Não, tu é o cara da casa. Não, mano, tu é o campeão da Supercopa. Pegando bem? Espera, 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 o boleiro, espera o... Tá. Ele tá torcida, pode ser a torcida. Tá, olha pra câmera, fala que ela não tá balaca lá. Foi? Filmando aí, pai. Tem uma câmera nos cones lá, pra depois dizer que não pegou, não filmou. Muito boa, boleiro. Muito bem jogado. Ó. Chegou aí, hein? Chegou. Boa. Total, total de zero acertos, boleiro. Faltou um calibre a mais na bola. Cara, nem fica puto. Como é que vai ser quando chegar em casa aqui, ó? Larissa vai ficar louco com ele. Perdeu, amor. Vai. Onde eu precisei ganhar, eu ganhei, né? Onde tava valendo medalha, o pai ganhou. Tá, acerta, né? Ah, tu não acertou aí, eu tenho que acertar. Não, tu... Não, é curioso isso. Pô, tu não vai acertar. É assim, ele fala. Tava rindo? É, que isso? Vai lá. Pode ir, Rafa. Se tu errar, se tu errar a primeira, tu sabe. Se tu acertar uma, já acabou? Não, não. Vai todas, né? Pra humilhar. Eu quero tu humilhar. Olha aí, ó. Bom chute. Bom chute. Cagou, né? Esse aqui vai ser bom também. Olha aí, ó. Ai, caralho! Tá parando. Bom. Agora. Tá assoprando a bola aqui, ele, Durant. Ó. É. É. É, na vez, gente. Volta no VAR, hein? Volta no VAR. Ó, o Labate pediu o VAR. Bora, volta no VAR aí pra ver se tu voou. Bota no replay aí, Rafa. Vê se não foi lindo. Bota pra mim aí. Ele fica louco. O desafio é o seguinte, pênaltis, temos um goleiro que é um monstro. Olha a Bate, é bom o nosso goleiro? Monstro de que? A qualidade? Latinha, latinha, latinha. Realmente um monstro. Mas tem qualidade. Tem qualidade, tem muita qualidade. Ah, ele é melhor que o Ninja, será? Não, não. Ninguém é melhor que o Poderofíssimo, né? Não, o Ninja é... O Ninja é o melhor. O Ninja é o Hexa. Se o Ninja for pro gol, o Hexa vem. Então a gente agora vai bater três pênaltis. E quem fizer o maior número de gols, obviamente, é o vencedor. Preparados? Sempre preparado, pai. Sempre preparado. Ele tá empolgado, né? Que ele acertou aquela ali. Bora, boleiro! Pega, vai jogar sério. Porra. Porra. Ó, o moleque veio, hein? Vai. Ó, o moleque é bom de bola, hein? Sem pressão, né, pai? Por favor. Ai! Mostrei, né? Um a zero, boboleiro. Ronaldush. Pega. Que isso, meu velho! Que pegada! Bom, já vi qual é o canto, né? Acerta aí pra dar uma emoção, né? Que isso? Ele ficou no meio, velho! Eu sabia que ele ia ficar no meio. Essa foi no Dinho. Foi essa, foi no Dinho. Se o boleiro fizer, acabou. Atenção. Se o boleiro fizer, acabou. E aí tem mais um desafio depois. Bora, boleiro! Nossa, assim, ó. Ah, o meu goleiro! Cara, não adianta nem eu bater. Qualidade, né? Vai. O goleiro fez todos. Eu vou bater só pra ver, boleiro. É muita qualidade, né? É muita qualidade. E eu tô machucado, hein? Tô machucado. Eu vou fazer só pra ver se tu migoleou ou se foi por um. Não, vai lá, vai lá. Vá no meio. Eu ganhei uma! No meio, embaixo do braço do goleiro. O goleiro sentiu pressão, eu acho. Tá, agora mais um. O goleiro ganhou essa. Parabéns, goleiro. Obrigado. Sacanagem, o goleiro. O goleiro tá comendo a bola, velho. Bom, eu ganhei o primeiro desafio. O goleiro ganhou o segundo desafio. E a gente tem que ter um tiratema. E a gente escolheu um trabalho de finalização. Trabalho de finalização. Um, dois na frente da área. A regra é que tem que fazer de primeira. Eu vou rolar a bola, vai ter que chegar fazendo. Então tá. Então dá a bola no pivô, que é o Laba. Recebe. Que é ele, né? Hoje o pivô é ele, né? Eu sei que o pessoal tá acostumado a ver o pai fazendo aqui. Parei de monstro. Ensinei pro Laba aí como é que faz. Então vexou, vambora. Trabalho de finalização. Vamos cinco cada um pra dar uma emoção. Cinco cada um. Não aguento mais cumprimentar ele. Alternadinho. Foi. Uma parede monstra, meu. Que horror! Que horror! Pode ir, Rafael, ou tu vai ficar filmando o meu adversário toda hora. A mesa chapa é tu, meu. A mesa é a tua chapa. Boa. Acabei meu seu travante, meu. Vai lá. Cansei. Cansou. Cansei. Vai, meu goleiro. Boa. Pega, goleiro. Você já ouviram aquela frase, o pai é um veneno? Voltou a bater. Então, se eu errar, acabou. Boa, isso. A estrutura? Puta que pariu! Tirei! Vou bater a última, para ver quanto é que vai acabar. Não, não, não. Não senti, não senti. Dessa vez, não senti. É o último, mano. O pai já ganhou, né? O pai é o veneno. Só para o saldo. Saldo. Espera aí, espera aí. Vamos ver como é que faz. Olha, 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 olha. Essa aí vai entrar. Essa vai entrar. Essa vai entrar. Já ganhou. Gente, deixa ele, olha. Tem mais uma minha, vamos ver. Cara, alguma coisa ruim tinha que sair minha no vídeo, né? Essa vai entrar. Tá, agora é uma minha. Já perdi mesmo. Ah, era muito fácil e eu errei. Boleiro, boleiro é craque. Tem que reconhecer. Boleiro, boleiro é craque. Tem que reconhecer. Você viu, né? Na frente do gol, o pai não viu. Na frente do gol, o pai. Na frente do gol e na frente do Barton me humilha. Isso aí. Nós podíamos agora, para a alegria da nossa audiência, encerrar com um shootout. Tá, um shootoutzinho, então. Um shootoutzinho para encerrar. Para atirar. Ah, ninguém faz gol de shootout. Está todo mundo ok? Por que você não fez isso lá, hein, meu? Vamos ver quem é, quem é agora. Foi. Ai, meu Deus do céu! Pegou no buraco. Irregular, meu gramado é irregular, cara. Então, tiramos todas as dúvidas. Todas as dúvidas tiradas nesse exato momento. Mesma quadra, mesma bola. Mesma quadra, não. Não, aqui, ó. Eu e tu, aqui. Tiramos. Ah, na final, os dois erraram. Mas eu errei para dar mais emoção. Ah, meu, você tem que ter virilho aqui, cara. É. Na hora da batida ali. Igual na final, né? Na final tu também sentiu. Vamos gravar uma vez que eu não tenho... Quando a minha virilha estiver ok? Ah, e nos outros estavam tudo certo daí. Pois é, senti agora aqui na finaleira. Tiramos todas as conclusões aí. Vocês tiraram todas as conclusões, realmente. De quem é um veneno na frente do gol. Vamos gravar uma vez que eu não tenho. O cara isolou, cara. Fiasco. Como diz o Negudi. Então a gente vai encerrar. Vem cá, Laba. Agradecer. Tiramos a dúvida do boleiro hoje. Não, não, não. Não, levando em consideração o Duda voltando de lesão. Ah, obrigado, né? Eu também estava, né? O panturrilho aqui. Como assim? A panturra. Mas o momento do boleiro é muito bom. O Duda, a gente sabe que vai voltar no próximo desafio aí. Vai estar em um outro nível. Está voltando de lesão. Mas a gente conhece a qualidade do homem. Mas, cara, a gente está numa questão do momento de cansaço, de viagem, de trabalho, de entrega. Está igual. Está igual. E eu estou mais pesado. Então era para ele ganhar. Então tiramos as dúvidas aí. Quem na frente do gol, realmente, teu coração gelado é um iceberg, é um veneno. E é o pai. Já deu já. Deu de humilhar. Até que, olha... E eu estou mais pesado. Então é para ele ganhar. Não, e olha aquela meia azul. Então tiramos as dúvidas aí. Acabou a preliminarte. Agora é o jogo de verdade. Está aqui o homem. Só para encerrar o vídeo, eu queria agradecer a todos os torcedores, minha família. Hoje foi um desafio muito difícil. Um adversário muito forte. Agradecer ao Labagô, que fez isso da pré-Tepolaba, para a gente estar vivendo esse momento glorioso. Agora a gente vai focar, vai para a cara descansar, para no próximo a gente conseguir sair com a vitória. E queria agradecer a todos aí. Valeu, tá? Mas, cara, a gente está... É, não tem jeito. Ele precisa acordar desse sonho, ele precisa acordar desse sonho. Tá, deu. Vamos deixar ele treinar aí, que o homem chegou lá. Olha a passada do homem. Parece que ele está carregando um peso, né? Sim, meu, o bicho está aqui, ó. Aí, ó. Qual é, irmão? Material de arrancada. E aí, pai? Já era, já era, irmão. Ganhou, ganhou, ganhou. Não, viu? Pegou a chuva. Não, velho, nós jogamos 15 minutos de futebol aí, sabe? Tu tem que jogar futebol aí, pai. Que graça era, pô.